O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hydra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Clayton CF. O que é isso, Clayton? O Clayton mandou um link mais 18 para mim aqui no sussurro. Opa, KKKKK. O que é isso, Clayton? Manda o código, irmão. Calaga, estamos aqui na conta do poeteiro. Bora querer, velho. Cupom PROFIT. 30% de bônus no depósito. 150 dólares vai virar 195. E, pé. Saulo, pega uma 12 punheteira para ele. Pagamento feito com sucesso. 195 dólares. Guys, aqui eu vou numa primoras, velho. Baioneta Casey Harden. 7, 32. Pé. Ah. Mano, eu vou botar o 7, 7, 7, galera. O chat está pedindo o 7, 7, 7 e a salvação. O 7, 7, 7 e a salvação, guys. Menos para o Vasco da Gama. 7, 7, 7 ainda não salvou o Vascudo. Mas, alá, baioneta Casey Harden para o Clayton, meu amigo poeteiro. Foi na bita, hein? 9, 8, 7, 1. 9, 8, 7, 5. Não teria pago. A gente aumentou para o 7, 7, 7. E aí pagou o 9, 8, 7, 1. E deu gringo. Então, guys, depositamos 150 dólares para ele usando com Profit. Foi para 195. Ganhamos uma baioneta de 391. Ainda temos 113 que eu vou tentar ganhar para ele uma luva Casey Harden. Chegou a baioneta. A baioneta veio veterana de guerra. Que vergonha, viado. Era para ter falado não. Foi sem querer. Não, Cleitão. É lá. Tu ganhou uma baioneta, pô. Ainda vai virar vídeo do YouTube. Ah lá, velho. Algum amigo... 4, 4, 4. Da bronha para a forra. Conheço o caso de Cleitão. Que parou suas atividades por causa do sorteio. Hoje, no Globo Repórter. Aqui a gente precisa de um 95, 8 mais. 9, 5, 8 mais. A gente conseguiu um 98. Ah. Oh. Toma. Toma a luvinha. Toma a luvinha. Tá lá, guys. Saiu de baioneta. Que luva. Tá feliz, Cleitão? Porra, tá bom. Que isso, Cleitão? Feliz pra caralho. Beleza, beleza. Tá feliz. Tá feliz. É, a gente já sabe o que essas facas e essa luva vai virar, velho. É, que total. Mano, vamos sonhar com outra Casey Harden. Tipo, aqui é um milagre que a gente precisa. 0.77, a gente tem 10 tentativas. Por um milagre. Meu Deus. Última tentativa nessa AK Casey Harden. A gente só paga se quiser. Mano, tá bom demais. A gente depositou 150 dólar aqui pra ele. Saímos com a faca. Com a luva que ainda não chegou, mas a gente já consegue ver aqui. E é uma Battle Scarriage. Ela, no estado veterana de guerra, vale a burduada de 789 reais. A baioneta dele, que também veio veterana de guerra, mais 2.450 reais. A gente ganhou pra ele 3.239. Isso deu 557 dólares. Eu depositei pra ele 150 dólares. Profite foi feito com excelência. Agora vamos ver a faca e a luva dele lá dentro do jogo. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Marketplace GO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Marketplace GO. Link na descrição. A luvinha. Ó, na trem. Caralho! Olha a chuva! Essa parte aqui veio bem azul. E agora a facosa dele. Tá lá. Mano, ela até que veio bem douradinha. Mas como aqui não tem sol, ela tá meio apagada. Mas deixa eu colocar no mapa, por exemplo, a Dust 2. Aí. Deu uma agregada no dourado dela, não deu? Legal. Float veio 0.82. Por isso não brilha tanto. Mas o backside veio até com uma quantidade decente de azul. Beleza. É uma baioneta, né, irmão? Só pelo fato de ser uma baioneta, já... Parabéns, Clayton. Espero que você tenha gostado muito desse Profit que a gente lançou na sua conta. E lembrando aí a todos vocês, trem nova, já tá disponível pra você jogar. E você tem que tá na grife, my friend. Tem que buscar as skinzinhas. E onde você faz isso? CSGO.net. Cupão Profit 30% de bônus. Com responsabilidade, hein? Pelo amor de Deus. Um beijo do Saulão pra todos vocês e... Fui. Tamo junto, beijo. Herói. E se você gostou, deixa o like, hein? Não esquece do like e comenta aí também. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí